RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos explorar o valor posicional e vamos aplicá-los a decimais. Basicamente, o que vamos fazer é reagrupar um valor de um lugar para o outro. E, claro, isso vai ser muito útil na sua vida quando você começar a fazer operações com números decimais. Então, vamos começar por este número aqui, onde cada quadrado representa um todo. Observe que estes três quadrados aqui representam três inteiros. E este quadrado aqui foi dividido em dez partes iguais, e cada uma parte desta em verde aqui representa um décimo. Portanto, nós temos quatro décimos. Então, vírgula, quatro. E quanto a este quadrado aqui, nós temos um todo dividido em cem partes iguais. E observe que um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete quadrados estão pintados. E isso representa sete centésimos. Então, colocamos aqui sete centésimos. Então, nós temos três inteiros, quatro décimos e sete centésimos. O que nós vamos fazer agora é buscar outras maneiras de representar a mesma quantidade. E aqui eu vou colocar as unidades, aqui os décimos e aqui os centésimos. E se eu quiser representar este número aqui, nós sabemos que nós temos três inteiros ou três unidades, temos quatro décimos, que eu vou colocar aqui, e temos sete centésimos, que eu vou colocar aqui. Mas existem outras maneiras de representar a mesma quantidade. Então, por exemplo, ao invés de termos três unidades aqui, três inteiros, nós temos duas unidades, ou seja, dois inteiros, e que ainda temos sete centésimos aqui. Quantos décimos nós vamos ter para que esse valor tenha a mesma quantidade? Pause o vídeo e tente pensar nisso. Eu vou colocar aqui a mesma figura de cima, agora aqui embaixo. A diferença é que agora nós temos dois inteiros, esses dois inteiros aqui. E os nossos sete centésimos ainda foram mantidos. O que temos que fazer agora é expressar toda essa parte aqui como décimos. E como nós podemos fazer isso? Bem, isso aqui é um inteiro, que é a mesma coisa que 10 dividido para 10. Eu posso pintar todo esse inteiro aqui de verde, e eu posso dividir esse inteiro em dez partes, dez partes iguais. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ou seja, eu dividi o inteiro em dez partes iguais. E observe que eu peguei o mesmo número. A diferença é que eu reagrupei o inteiro em décimos. E quantos décimos eu tenho aqui? Temos dez décimos aqui com mais quatro décimos daqui. Então, temos quatorze décimos. Isso foi bem interessante, não foi? Vamos pensar em outra situação. Ao invés de termos dois inteiros, duas unidades, nós agora temos três unidades, três inteiros. Só que dessa vez, ao invés de termos sete centésimos, nós temos vinte e sete centésimos. Quantos décimos nós vamos precisar ter para manter a mesma quantidade? Pause o vídeo e tente resolver esse exercício. Ok, eu vou colocar a imagem aqui de novo, a imagem inicial. Bem, nós temos o grupo dos três inteiros, que é esse grupo aqui. Só que agora nós temos vinte e sete centésimos, o que significa que, além desses sete centésimos aqui, nós temos que encontrar outros vinte e centésimos em algum outro lugar. O mais natural é você procurar aqui e pensar que vinte e centésimos é a mesma coisa que dois décimos. Basicamente, o que devemos fazer é converter esses dois décimos em centésimos. Então, eu vou converter essa parte aqui em centésimos e aqui eu fiz essa divisão. Claro, meu desenho não está tão certinho, mas aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez partes. Então, isso aqui mais isso vão dar os vinte e sete centésimos. E quantos décimos nos restam? Nos restam um e dois décimos. Então, dois décimos. Essa é a situação na qual nós reagrupamos essa parte aqui dos décimos em centésimos. Ou seja, dois décimos se tornou vinte centésimos, que nós ainda adicionamos com esses sete centésimos aqui, e isso tudo se transformou no vinte e sete centésimos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!